Comprar comida na praia, além de ser bem caro, ainda tem o risco de intoxicação, na verdade, aquela intoxicação alimentar. Por isso muita gente prefere levar os alimentos de casa mesmo. Só que assim tem uma chance também de contaminação, não está descartado. A gente vai acompanhar agora na reportagem alguns cuidados básicos que garantem, além da economia, uma alimentação mais saudável para quem vai para a praia. Dá uma olhada. Depois de algumas horas nesse paraíso, bate aquela fome, não é mesmo? Tem família que vem preparada para um dia inteirinho na praia. Tem cooler, isopor, sacolas e mais sacolas de comida. Mas é dentro disso aí que pode estar o problema. Normalmente o alimento transmite algumas doenças. Os primeiros sintomas, enjoo, vômito, diarreia, dor no corpo, são os primeiros sintomas. E se começar a desenvolver, tem que procurar atendimento, principalmente crianças, gestantes e idosos. Por isso mesmo que ela preparou uma bolsa com várias opções do que levar para a praia. Começando pela água e o suco, que devem estar em garrafas como essa, de alumínio. Quando a gente mantém um líquido dentro do plástico e em ambiente quente, a gente acaba liberando algumas toxinas, principalmente o BPA, que acaba prejudicando a nossa saúde. Então o que a gente orienta? Tire a água em casa e coloque em compartimentos que não têm essa liberação dessa toxina. Para os outros alimentos, valem as caixas de isopor ou as bolsas térmicas. Um gelo dentro vai bem para ajudar a manter a temperatura. E se for para consumir o gelo, vale lembrar de usar água filtrada. Nos potinhos, também pode ter um coco natural, que tem boa gordura, e as frutas secas ou as castanhas. Elas são calóricas, então a gente tem que cuidar a quantidade, mas lembrar que elas são ricas em gorduras saudáveis. Então elas podem sim, ajudam na saciedade, ajudam na questão de não estar beliscando o tempo todo. Então traga já na porçãozinha, que é recomendada, que já é indicada para você, e consuma na praia sem problema nenhum. Mas se você acha que com essas opções não vai aguentar o dia todo na praia, sem problemas. Uma boa salada com frango e queijo branco ajuda. Quando a gente vem consumir algum alimento mais completo na praia, a gente indica ser refeições leves, ou seja, não ser fritura, molhos. Então as saladas com frango, uma carne, com peixe, né, são mais leves e mais nutritivas para a gente trazer. O que será que essa galera está levando para a praia? Dá só uma olhada. Então, na verdade, a gente parou aqui nesse guarda-sol de uma família gaúcha, que parece ser bastante saudável, né? Vou tomar a liberdade de abrir aqui o rulei de vocês, só para mostrar. Ali tem uma maçã, uma bananinha e água, né, tudo no gelo aqui, que vocês preferiram. O porquê que você escolheu, por exemplo, é as frutas? Por causa da saúde, é a melhor coisa que tem para cuidar do corpo, da saúde, da... Ai, esse calor não tem como comer bem, não tem como. E você geralmente traz ou compra alguma outra coisinha na beira da ponte? Ai, é difícil comer, porque se você vai comer picolé, é coisa assim, eu gosto de comer coisa bem saudável. Então não tem como ficar comendo coisa assim, ou é fritura, ou coisa assim, né? E eu não tenho como, não gosto. E aí, pesa menos no bolso também trazer uma comidinha para a praia, né? Mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo. Dá para aproveitar as férias por mais dias. Sim, ai, ai, não tem dúvida. Obrigado. Aí eu quero, Kênia, a Kênia vai dar uma dica, a Kênia que é nutricionista aqui. O que você achou assim e o que você daria de outras opções de repente para eles? Então, fruta é sempre saudável a gente trazer, repõe energia de uma maneira boa, né? A hidratação, a água, ótimo. Eu talvez traria uma água de coco, um suco natural de frutas também, que ajuda na hidratação e reposição de minerais, isso é importante, né? E talvez se for passar o dia inteiro, trazer uma refeição leve e salgada, uma saladinha, alguma opção assim que faz em casa. Então, te deixa nutrido, que é importante, e repõe também a questão da hidratação. E aí, acha que dá conta de fazer? Dá sim, com certeza. Mas nem todo mundo tem paciência para preparar um gelo e carregar uma térmica para areia. O jeito é mudar a estratégia. A gente vai chegar aqui no guarda-sol da Débora e do Raul, que está bem ali, com criança. Você costuma trazer alguma coisa para a praia ou não, de lanche? Não. O que eu trago sempre é água, muita água, para hidratar. E no máximo uma bolachinha, algo seco que não dependa de gelo, enfim, de uma térmica para isso. Um lanchinho assim na beira da praia, costuma comprar alguma coisa assim? Muito raro, não. Não porque a gente não sabe a procedência, né? Infelizmente, às vezes a gente ainda vê alguns ambulantes ilegais, né? História do queijo, enfim, eu não tenho esse costume, não. Quem não resiste a um aperitivo comprado na beira da praia, precisa de mais atenção sobre a higiene dos produtos oferecidos. E se você não conseguir escapar da contaminação, veja essa última dica para se recuperar rápido e continuar aproveitando o verão. A gente indica fazer o soro caseiro, né? Que é a base de açúcar e sal, repor com bastante líquido, água de coco também é indicado, e refeições leves, mais sequinhas, então, torradas, né? A canja de galinha, essas opções que são digeridas com maior facilidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.